Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo um time-lapse aqui no nascer pessoal na praia de Kayaguá, no Paraná. Confira aí o resultado, espero que goste e claro, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e acima o canal se você não é assinante. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri